Música Prezado aluno, prezada aluna, bem-vindo à disciplina Tecnologias Educacionais no Proeja. Eu sou o professor Alex Giordani. Oi, eu sou o Rony Freitas e somos os professores responsáveis por essa disciplina. Sou licenciado em Matemática e mestre em Educação pela FMG e doutor em Educação pela UFES. Atuo no UFES Campus Vitória desde 2007, no Proeja e na formação de professores nos cursos de licenciatura em Matemática e na pós-graduação em Proeja. Também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, o Edu Simat. Eu também sou professor de Matemática, com mestrado em Informática e doutorado em Educação. E assim como o Alex, eu atuo na licenciatura em Matemática do UFES, na especialização Proeja e no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, o Edu Simat. Essa disciplina tem como objetivo discutir as novas tecnologias educacionais e a sua inserção na sala de aula, especialmente nas salas de aula do Proeja. Para isso, organizamos a disciplina em três temas. Processos de inclusão e exclusão digital, tecnologias na educação e, finalmente, possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula da Eja. Bom, a metodologia utilizada no curso visa proporcionar momentos de leitura, trocas de experiências, discussão e análise de situações do cotidiano de nossos alunos em que as tecnologias surgem. Além do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, iremos fazer os registros de nossas discussões em blogs. Cada turma deverá se organizar em cinco grupos e cada grupo deverá desenvolver, ao longo da disciplina, um blog. No encontro presencial, os grupos apresentarão para a turma, além do blog, como foi o processo de produção das matérias presentes no blog. Bom, é muito importante que cada atividade seja feita no prazo certo, para que possamos fechar bem a disciplina. Dedique-se, estude, aprofunde-se o máximo possível nas leituras e discussões da disciplina. Dessa forma, você estará garantindo o sucesso do seu curso de especialização em Proeja. Bom, desejamos, então, que você tenha um excelente curso. E aí